Glória a Deus! Hoje é sábado 23 de abril, o nosso Devocional do Peregrino Rumo ao Céu. Esse dia vai ser abençoado porque o Senhor é conosco e o tema da mensagem não deixe teu coração derreter, atente para as placas de sinalização. Nosso coração deve ficar firme naquilo que Deus colocou em seu solo, mas existem as tentativas de fazer nosso coração deixar de ser firme nos propósitos e sonhos de Deus para nós e se tornar um coração que venha derreter diante dos desafios da jornada, da viagem rumo à terra prometida. Lemos em Deuteronômio As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Nós também vimos ali os filhos dos enaquins, que são, entre parênteses, significam gigantes. Deuteronômio, capítulo 1, verso 26 ao 28. O coração do povo foi derretido por essas palavras de murmuração, de rebeldia, acusando Deus de estar levando o povo não à vitória, mas sim à destruição. Em vez do povo manter o coração fortalecido, diante da reta final da viagem, eles deixaram seu coração derreter, ignoraram as placas de sinalização ao longo da viagem, e deixaram o olhar natural e a falta de fé, tomar conta dos seus corações. E assim, seus corações foram derretidos. Sua fé, esperança, o projeto de Deus em suas vidas perdeu a força. Pois és, assim como Josué, Caleb, procuraram lembrar das placas de sinalização que eles haviam recebido ao longo da jornada, como prova que Deus os estava levando à vitória. Vejamos, então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus é o que vai adiante de vós, ele peleará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante dos nossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes até chegares a este lugar. Mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós, por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deverís acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havís de andar e de dia na nuvem. Em Deuteronômio, capítulo 1, verso 29 e 33. O povo ignorou tudo o que Deus havia feito, desde a libertação milagrosa no Egito e todo o cuidado que teve com eles no deserto, dando uma coluna de fogo durante a noite para os guiar e aliviar o frio, pois o deserto à noite é extremamente frio, e de dia naquele calor desértico a coluna de nuvem para os aliviar da temperatura escaldante, além do maná, água, da rocha, livramentos, tudo resumido da melhor maneira que é, como também no deserto onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes até chegarres a este lugar. Sim, Deus os levou como um pai, mas na hora decisiva da viagem eles murmuraram, se rebelaram, ignoraram todas as placas de sinalização que os trouxeram até ali, e em vez de seguirem em frente, tendo todo o suporte de Deus para isso, preferiram deixar o coração derreter e tomaram a triste decisão de pegar de volta a estrada rumo ao Egito. Por fim, Deus aplicou o juízo diante de toda essa ingratidão, somente Josué e Caleb, uma nova geração, iriam adentrar na terra prometida, o povo ia ficar afagando no deserto 40 anos. Essa é uma história muito forte e que não serve de grande alerta. Veja que você chegou onde está, pois ao longo do caminho Deus foi como um pai de amor, cuidando de você. Ao longo da estrada você foi recebendo as placas de sinalização do Senhor Deus, te indicando o caminho, te fortalecendo, te dando suporte, confirmando em teu coração a promessa. Por isso não ignore essas placas, não ignore onde você já chegou, permaneça com teu coração firme, não deixe teu coração derreter com palavras contrárias, com o tamanho das muralhas que estão à frente, com os gigantes que estão à frente. Não pare, você tem de Deus todo o suporte para continuar nessa estrada. Continue abastecendo o seu carro espiritual. Esse carro não funciona com gasolina, mas com óleo, que é um dos símbolos do Espírito Santo. Você deve todos os dias estar abastecendo o seu ser com o poder do Espírito Santo, contemplando todos os dias o grande amor e cuidado do Pai Celestial e deixando que a vitória do Senhor Jesus Cristo encha teu coração de ânimo. Pois como Ele venceu, Ele também te faz vencedor. Quantas vezes nessa estrada Deus já apontou para você o caminho do retorno. Quando você estava se esfriando, deixando teu coração derreter, e veio uma palavra apontando para você não continuar nesse caminho, mas pegar o retorno, rumando para onde Deus quer te levar e não para onde teu coração derretido queria ir, que era para o Egito. Agora veja quantas placas você tem recebido de confirmação. Agora que você tem se dedicado, olha quantas placas você já recebeu que estão confirmando teu trajeto, fortalecendo teu coração. Portanto, siga com fé. Lembre-se das placas e siga, pois Deus está te levando para a vitória, pois não há muralha gigante que poderá resistir diante do poder de Deus em tua vida. Glória a Deus ao ler essa mensagem. Você recebeu da parte de Deus mais uma placa de sinalização. Não ignore, não faça pouco disso, não deixe teu coração derreter, mas permaneça crendo, louvando, pois Deus te ama e não desistiu de você. Vamos orar, meu Deus, em nome do teu precioso Filho, Senhor Jesus Cristo e ajudado pelo Espírito Santo, eu te agradeço por mais essa placa de sinalização, me indicando o caminho e reforçando minha fé. Siga em frente, porque sei que toda muralha gigante irá cair por terra ante o teu poder. Obrigado por ter me trazido aqui como um pai, traça o filho. Em nome de Jesus eu orei e glória a Deus. Amém. Que palavra linda e que palavra poderosa e que palavra real. Tudo aquilo que serve a Deus, que busca o Senhor. Ver todas as placas de sinalização que o Senhor vai colocando ao redor, ao longo da estrada, para nós não sairmos, não perdermos o nosso rumo, chegarmos onde o Senhor quer que é a nossa vitória. Então não deixe o seu coração derreter, não volte para o Egito, siga arrumando para a terra prometida que Deus tem para você aqui e a terra prometida que o Senhor tem para todos nós, o céu. Deus te abençoe, tenha um sábado vitorioso na presença do Senhor, que essa palavra enche o teu coração de vida e poder. E a noite, a reflexão da noite, até lá se você quiser. Tchau, tchau.